Temos aí o Marcelo Negrão, que, na verdade, é um dos maiores jogadores do mundo. Uma lenda, né? É um cara que serviu a seleção brasileira de forma brilhante, os clubes, foi sempre campeão, jogou na Europa, enfim. Mas é um cara que começou de uma forma gozada, né? Sempre foi um gênio na quadra, mas ele começou na areia, né? Vendo o país jogar na areia. Ô, Serra, primeiro, é um prazer muito grande poder estar aqui com você. É uma honra pra mim, né? Você falou grandes nomes, participa do seu podcast. Pra mim é muito bacana poder estar participando hoje. É lógico que essa pandemia deixa as pessoas um pouco afastadas, essa loucura da gente estar gravando. Mas é um grande prazer poder estar hoje conversando com você, tá? A nossa pergunta foi exatamente isso, cara. Eu acompanhei sempre o meu pai, meu pai era jogador de basquete quando ele era jovem, adolescente, pelo Palmeiras. Mas, ele sendo filho de militar, o que aconteceu? O meu avô falou, não, o esporte não dá retorno, você vai trabalhar. E ele se formou em gênica, conheceu a minha mãe. Logo em seguida, a minha mãe engravidou e o meu pai teve uma proposta de ir pra Recife ter o engenheiro mecânico de uma empresa lá. E aí, é lógico, ele aproveitou a oportunidade e se transferiu pra Recife. Só que, quando chegava nos finais de semana, ele tinha aquela vontade de bater uma bola, né? Ex-atleta e tal. Então, ele queria jogar, queria fazer uma atividade. Só que Recife, cidade de praia, né? Então, ele, poxa, não consigo jogar basquete, vou ter que jogar vôlei de praia. E era aquele cara fanático, né? Desde cedo, 5 horas da manhã, ele já estava no pé, já estava indo lá bater a bola dele lá. E ele estava crescendo muito rápido, com 10, 11 anos, já tinha mais de 1,80m. Ele falou, bom, pelo conhecimento que ele tem no esporte, eu falei, esse menino vai ser alto. Meu pai era alto, meu pai tinha 1,95m. Ele falou, já vou encaminhar ele direto no esporte, né? E eu ficava lá acompanhando o meu pai jogar. E vendo o meu pai jogar, um belo dia, faltou um na quadra. E o pessoal falou, poxa, ô Negrão, chama teu filho lá. Ele, ô Marcelo, vem aqui. O gol é o seguinte. Só joga lá pro alto que a gente dá um jeito aqui, né? Ficava lá no pé da rede, a bola vinha, jogava ela pro alto, a bola vinha lá e batia a bola e tal. E dava sequência no jogo, né? E foi por aí que começou, será? E aí deu tudo certo, né? Graças a Deus que tinha uma escola muito boa, que é o que eu uso até hoje como técnico, né? a filosofia daquelas escolas daqueles treinadores e dei certo como jogador mas tudo esse começo aí, como você falou foi o meu pai que me colocou no meio do vôlei mesmo a nossa seleção, apesar de chegar lá muito nova eu já tinha jogado, eu entrei com 17 anos, eu já tinha jogado o Mundial eu entrei em 89, na verdade, com o evento de Freitas, jogamos o Mundial jogamos a Liga Mundial, depois em 90 jogamos o Campeonato Mundial tomamos pau também depois 91, Liga Mundial se eu não me engano, teve o Pan-Americano, para depois vir a ter uma Olimpíada, então veja bem que o time, apesar de ser muito novo, já tinha uma certa rodagem, já teve ali quase que 4 anos de preparação apesar de eu ter 19 anos naquela Olimpíada mas já estava vindo jogando, já sabia quem eram seus adversários, já conhecia muito bem Rússia, já conhecia quem era Holanda, já conhecia quem era Cuba era aquele time fenomenal ali do Joel de Espanha em companhia, Sarmiento depois você pegar uma Itália com Zorzi, Gardini, Bernardi grandes jogadores que foram campeões mundiais aqui no Brasil, inclusive afinal foi Itália e Cuba e a gente assistindo ali da arquibancada então assim, tudo bem que eu ia jogar uma Olimpíada e que nós não éramos favoritos pela condição de ser um time muito novo, de ser um time muito jovem mas a gente já tinha uma certa rodagem e aí é lógico que o que prevaleceu também foi o fator surpresa e a Olimpíada é um campeonato de tiro curto a Olimpíada é um campeonato muito rápido se você aparece com uma novidade até o time adversário chegar e marcar não consegue, porque você tem que vir treinando por um determinado período por um determinado tempo para você chegar e fazer as marcações não é assim, do dia para a noite marca esse cara aqui que esse cara faz essa bola você está marcando foi uma honra muito grande poder estar com você aqui obrigado, Marcelo Ah, eu que agradeço, agradeço se precisar, vocês podem me ligar não tem problema nenhum desculpa aí essa falha da conexão às vezes falhar aí mas enfim, eu não estou em casa trabalhando no time do Borgi Vôlei aqui mas a hora que precisar tá certo? Contem comigo sempre Música 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 Música